Olá, meus amigos. Projeto Gabaritando o Direito da Infância e Juventude na área. E, nesse vídeo, vamos tratar da prática de ato infracional, das disposições gerais e a introdução ao ato infracional, propriamente dito, e um dos temas mais importantes na área da infância e juventude para concurso público. Meus amigos, começamos falando lá no artigo 103, que ato infracional, por conceito legal, por definição legal, é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Portanto, criança e adolescente não cometem crime, e sim ato infracional. Da mesma forma que adolescente e criança não são presos em flagrante. Não se expede mandado de prisão contra criança e adolescente. Criança e adolescente não cometem crime, mas sim ato infracional. Criança e adolescente não são presos, mas, eventualmente, apreendidos. Se expede, então, mandado de busca e apreensão em face do adolescente. Meus amigos, o ato infracional segue a doutrina do delito e a teoria do crime. No entanto, o detalhe é que criança e adolescente não cometem crime, mas sim ato infracional. Aliás, vale lembrar, meus amigos, que essa foi uma das questões da última prova do concurso analista do MPSP. Ato infracional é conduta descrita como crime ou contravenção penal. É a resposta correta. A inimputabilidade, prevista no artigo 104, nada mais é do que a reprodução do artigo 228 da Constituição Federal. Do artigo 228 da Constituição Federal. Esse artigo, olha só que interessante. Ele fala que são inimputáveis os menores de 18, sujeitos às normas da legislação especial. Discute-se se seria possível a redução da maioridade penal. E quem defende que sim, é possível a redução da maioridade penal, diz que o próprio dispositivo constitucional fez a exceção. Diz que a exceção está prevista no próprio dispositivo constitucional, razão pela qual, se o próprio dispositivo fez uma exceção, não há razão para se questionar eventual inconstitucionalidade de proposta que vem alterar a inimputabilidade e a maioridade penal. No entanto, a maior parte dos doutrinadores sustenta sim que a inimputabilidade dos menores de 18 anos, como um critério biológico, é uma garantia constitucional, é uma cláusula pétrea e, portanto, não admite proposta com o fim de abolí-la. E que, se ainda assim não fosse, não haveria possibilidade em razão também do princípio da vedação do retrocesso social. E ainda sustentam, olha, embora não se trata de uma garantia formal expressa no artigo 5º, não resta dúvida que sim, é uma garantia coberta por cláusula pétrea. Por cláusula pétrea, artigo 60, inciso 4º da Constituição da República Federativa deste país. Meus amigos, ainda temos uma questão importante no artigo 104, que é a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, fica claro que vale, para os efeitos dessa lei, a data do fato. Não importando, ou ainda que seja outra, a data do resultado. E, nesse caso, meus amigos, temos um outro ponto a ser discutido. Qual é o ponto a ser discutido? O ponto a ser discutido é o dispositivo do artigo 2º, que trata da aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, veja só, criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos, portanto, não tem 12 anos ainda. Porque, ao completar 12 anos de idade, é considerada adolescente. E a adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade, ou seja, é aquela que não tem 18, é aquela que tem 12, 13, 14, 15, 16 ou 17. Porque, aos 18, adquire a maioridade e cessa a inimputabilidade. Bom, tudo bem. Acontece que, imagine a seguinte situação, o adolescente cometeu ato infracional equiparado ao delito de homicídio e, no entanto, a autoria foi apurada apenas anos mais tarde, quando esta pessoa já tinha 21 anos de idade. Então, olha a situação. O adolescente comete ato infracional equiparado ao homicídio, por exemplo, quando tinha 17 anos de idade. Depois, fez 18, fez 19, fez 20, fez 21. E, aos 21 anos de idade, foi apurada a autoria do homicídio e ele foi acusado. O que fazer nessa situação? O que fazer nessa situação? Ele responde como maior ou como menor? Ainda que o resultado tivesse acontecido quando ele já, porventura, tivesse completado 18 anos, incide a regra do parágrafo único do 104. É a idade do adolescente, a data do fato. A idade do adolescente, a data do fato. Portanto, na data do fato, 17 anos, responde como adolescente. No entanto, sucede, meus amigos, que a autoria e, consequentemente, a acusação, sobreveio apenas e tão somente quando ele, adolescente à época dos fatos, agora já tem 11 anos de idade. E aí, o grande problema está aqui no parágrafo único. Por quê? Porque se o estatuto se aplica a crianças e adolescentes, excepcionalmente esse estatuto, aplica-se entre 18 e 21 anos de idade. Entre 18, significa quem tem 18, 19 e 20, mas não quem tem 21 anos de idade. E, portanto, se se aplica o estatuto da criança, a data do fato, homicídio praticado aos 17 anos, mas a apuração da autoria e a acusação sobreveio apenas quando já tinha 21 anos de idade, cessada está a aplicação do estatuto da criança e do adolescente. E não há, nesse caso, mais absolutamente nenhuma medida a ser aplicada, porque, afinal, aplica-se o estatuto da criança e do adolescente, porque a data do fato tinha 17 anos de idade. Porém, não é? Sucede, porém, que só foi apurada a autoria quando ele já tinha 21 anos. E, aos 21 anos, cessa a aplicação, de qualquer maneira, do estatuto da criança e do adolescente. Legal, meus amigos? Bom, dando sequência aqui. Artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança, portanto, aquela pessoa, até 12 anos incompletos, corresponderão às medidas do artigo 101. As medidas do artigo 101 são chamadas de medidas protetivas. Medidas protetivas do artigo 101. Vamos ver quais são as medidas protetivas do artigo 101? Aqui. As medidas protetivas do artigo 101 são encaminhamento aos pais, orientação, apoio e acompanhamento temporários. E essa aqui é o típico artigo que a nossa organizadora gosta de perguntar. Matrícula e frequência obrigatórias, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários, requisição de tratamento, inclusão programa oficial. E aqui mora o perigo. Vou até marcar com uma cor diferente. Acolhimento institucional, colocação em instituição, colocação, como se dizia antes, o abrigamento, como se dizia mais antes ainda, colocação no orfanato, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocar numa família, para ser acolhida numa família. E terceiro, colocação em família substituta por guarda, tutela ou adoção. Essas são as medidas protetivas. O grande detalhe, meus amigos, é que, olha só o que nós temos aqui. O artigo 105 se limita a dizer medidas previstas no artigo 101, as tais protetivas. Sucede, porém, que, sucede, porém, que, olha só o que nós temos aqui. No parágrafo segundo do artigo 101, olha só o que nós temos aqui. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias. Tudo bem. Utilizadas para reintegração familiar ou colocação em família substituta e não implica em privação de liberdade. Beleza. Sem prejuízo de tomadas de medidas emergenciais, nós temos aqui, olha só, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é competência, olha aqui, vou até mudar de cor. Palavra mágica é competência exclusiva da autoridade judiciária. Exclusiva da autoridade judiciária. E importará no início de um procedimento contencioso, não é? Com contraditório e ampla defesa aos pais. Douglas, por que você está dizendo isso aqui agora? Agora, não se esqueça, não se esqueça, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar, portanto, tirar da família e colocar numa instituição, ou seja, aplicar a medida do acolhimento institucional, do inciso 7. Ou, tirar da família e colocar num programa de acolhimento familiar, a diferença é que em vez de ficar numa instituição, ficará com uma família. Ou, a colocação em família substituta por guarda, tutela e adoção, ela desde a nova lei de adoção, de 2009, é exclusiva do juiz. Tanto o acolhimento institucional, quanto o programa de acolhimento familiar. E acontece, meus amigos, que, no entanto, vocês vão encontrar, no artigo 136.1, as atribuições do Conselho Tutelar. E verão lá, que está atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 105, que é a hipótese que nos interessa agora, que é de criança autora de ato infracional. E aqui, no 136, está dizendo, aplicando as medidas do artigo 101 a 7. Acontece o seguinte, o Estatuto da Criança é de 90, a nova lei de adoção, como assim é conhecida, é de 2009. E, antigamente, o Conselho Tutelar poderia, podia, tinha atribuição para fazer e para aplicar a medida do inciso 7, que é o acolhimento institucional. Com a nova lei de adoção, nós vimos, o parágrafo 2º do 101 diz que é exclusiva da autoridade judiciária. Portanto, não mais, não mais da competência do Conselho Tutelar. E assim, com essa interpretação sistemática, chegamos à seguinte conclusão. Quando o artigo 105 diz que criança que pratica ato infracional está sujeita às medidas previstas no artigo 101 e o artigo 136 diz que o Conselho Tutelar aplica, neste caso, as medidas do 101 a 7, na verdade, não deve ser lido como 101 a 7, tratando-se de um cochilo do legislativo, mas apenas e tão somente as medidas do 101, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque as medidas de acolhimento institucional e de acolhimento familiar, mas sobretudo a 7, ela é exclusiva do magistrado, a despeito de constar das atribuições do Conselho Tutelar. Não pode o Conselho Tutelar aplicar o acolhimento institucional. Logo, Conselho Tutelar atende criança que pratica ato infracional? Atende. Pode aplicar que medida? Medida protetiva do artigo 101. Não cabe para criança medida sócio-educativa do artigo 112, apenas as medidas protetivas. E, fazendo a interpretação sistemática, cotejando os dispositivos aplicáveis à espécie, verificamos que as medidas aplicáveis pelo Conselho Tutelar, portanto, são as de incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não a sétima, não a oitava e não a nona, que são exclusivas da competência da autoridade judiciária. Legal, meus amigos? Ó, não se esqueça disso, não vai dar mole. O 136 fala que o Conselho Tutelar aplica de 1 a 7. Essa é uma redação de 1990, superada pela redação de 2009, no parágrafo segundo do artigo 101, que diz aqui, olha só, é competência exclusiva da autoridade judiciária. Exclusiva da autoridade judiciária. Eles podiam ter, não é, acertado o artigo 136.1? Podiam, mas não fizeram. É o que se chama, é o que se costuma chamar de cochilo do legislador. Não é um cochilo legislativo. Acontece nas melhores famílias. E ó, uma perguntinha para encerrar esse nosso primeiro vídeo. A pergunta é, é possível a extradição de adolescente acusado, distorção grave, roubo e lesão grave? É possível, esses foram os atos infracionais praticados por adolescente fora do país, não é? E depois foi acusado, foi localizado já dentro do território nacional e foi, sim, solicitada, feito pela via diplomática, o pedido extradicional. Em síntese, pedido de extradição de adolescente que cometeu extorsão, roubo e lesão grave. Quem aprecia o pedido de extradição? O Supremo Tribunal Federal. Está lá a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, qual será a solução dada nesse caso, diante do que foi visto nessa introdução ao estudo do ato infracional? Qual será? Relatoria do ministro Eros Graus, decisão do ano de 2009, RE 1135. Meus amigos, adolescente pratica crime? Não, pratica ato infracional. Então, a decisão da Suprema Corte foi no sentido de que, se adolescente não comete crime pela legislação brasileira, ausente um dos requisitos da extradição, que é a dupla atipicidade. Não basta seja crime no país solicitante, mas também há de ser crime no ou pela legislação brasileira, que no caso não é, tendo em vista que é praticado por adolescente a data do fato. Se adolescente não comete crime, comete ato infracional, ausente o requisito da dupla atipicidade e o pedido extradicional foi indeferido, foi negada a extradição. Legal? Bom, resumindo essa introdução de ato infracional, então. Resumindo essa introdução ao ato infracional. Ato infracional é crime ou contravenção penal. Certo? Ato infracional pode ser praticado por criança, pode ser praticado por adolescente. Mas atenção, se praticado por criança, a criança é atendida pelo Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar só pode aplicar as medidas protetivas. E, cotejando-se os dispositivos, chega-se à conclusão de que só pode aplicar as medidas protetivas do artigo 101, 1, 2, 3, 4, 5 e até o inciso 6º. Porque as medidas protetivas do 7º, do 8º e do 9º incisos são de competência exclusiva da autoridade judiciária. Legal. Além disso, vale a idade do adolescente a data do fato. E, além disso, vale lembrar que não são aplicadas as medidas socioeducativas às crianças. As medidas socioeducativas são aplicadas aos adolescentes. Aos adolescentes autores de ato infracional estão previstas no artigo 112. Legal, meus amigos? Projeto Gabaritando Infância e Juventude faz um breve intervalo e volta já. Tchau.